eu sou tímida então vamos começar olá pessoal olá pessoal, tudo bem? eu não estou melhor que eu, estou com vergonha olá pessoal tudo bem com vocês, espero que sim Rafaela você tem que comer, você pegou e comeu começando mais um vídeo no canal sejam muito bem vindos, hoje estou com minha cunhada em casa e esse pepezinho muito momentinho dá risadinha dá risadinha ela é cunhada do Joby esposa do irmão do Joby eu mostrei eles aqui outras vezes no canal e hoje eles vêm almoçar em casa comer comida fora comer comida fora, mas é dentro de casa e eu coloquei aqui o feijão para cozinhar e umas batatas que eu vou fazer purê que o Joby vai trazer um frango assado e você gosta de purê? o Dai também gosta? o Joby qual? não comia, hoje ele come mas é que eu acho que frango assado e purê é tudo de bom quando falo em frango assado e dá tempo de fazer eu já faço logo, que as vezes a gente decide em cima da hora ainda não dá tempo de eu fazer, mas no caso hoje como eu vou cozinhar feijão vai dar tempo e estou descascando aqui os temperinhos para fazer oi oi, tudo bem? esse é o irmão do jovem e esposo daquela moça bonita só que ele é feio e o mais bonito da família a Erika e o nenenzinho paga até que eu não mostrei e hoje é aniversário dele está fazendo 70 anos mas está até bem para 70 anos 70 anos em caloferro já não tem nem cabelo na verdade ele é novinho não é nascendo ainda os cabelos ele é novinho gente oi 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 dependendo da hora que eles forem eu mostro para vocês o andamento não vão cair por favor mundo oi 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 dependendo da hora que eles forem embora o pedreiro eu mostro para vocês o que eles fizeram hoje porque faz tempo Porque eu não mostro, né? Mas é isso, ontem trabalhou o dia inteiro Então acredito que já rendeu bastante coisa, né? E é isso, gente, colocar o arroz O arroz aqui antes que queima Preparar o peijão Ah, vou mostrar a Agatha, peraí Ó, gente, a Agatha hoje nem oi pra ti Não falou, né, ridícula? Oi Agora eu não vou aceitar esse oi não Porque foi de muita mal vontade A outra assistindo já Oh, meu Deus Geração 4G Nossa, eu fico bem concentradinha Vai Tchau Música 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 Gente, o almoço já tá pronto E agora a gente tem que esperar o jovem e o irmão dele Eles foram em Osasco Em Osasco Que é uma cidade aqui perto, sabe? Buscar peça Que o jovem tá mexendo no nosso carro Aí como o nosso carro tá desmontado, obviamente Ele foi buscar junto com o irmão dele E aí agora o almoço tá pronto E eles não chegaram E agora vamos esperar E agora vamos esperar Mas vou esperar por pouco tempo, né? Se me der muita fome Vou esperar mal Esse bebezinho não esperou Já tava mamando Não esperou nada Esse neném Ela olhou Izzy, quem que é esse neném, tia? Quem que é? Sei lá, quer desenho que eu tô assistindo? Ela não sente nada Ó, gente, frango assado O Job trouxe E eu já vou comer Vou esperar eles não Vai ver todo mundo comer já Gente, meu cunhado chegou Eles já almoçaram E a gente tava assistindo um filme E eu acabei esquecendo Que eu estava gravando E não gravei Eles almoçando Sabe? O Rian tinha ido junto Aí o Job O Rian O Job e o Rian O irmão dele Almoçaram Já foram embora E eu esqueci Que eu estava gravando o vlog Pois é É que não tem o meu costume De gravar no domingo, né? Então eu acabei esquecendo Aí o Job hoje Ele tava trabalhando No nosso carro, né? Já terminou Aí agora ele foi Receber uma ligação Pra atender um socorro Pegar uma máscara De um cliente Aí ele chamou a gente Pra ir junto, né? Porque é domingo Ele não trabalha todos os domingos Não é muito difícil A louça do almoçamento O Rian Vai lavar quando chegar O Rian Tá lavando as louças Nos domingos, gente Fizemos esse combinado Aqui em casa Então aí Ai, fiquei ofegante Do nada Ficou ofegante Assim Aí O que eu tava dizendo Assim Quando é difícil Trabalhar nos domingos, né? Mas aí quando ele trabalha E precisa sair assim A gente vai junto Porque Vai ficar junto, né? E é isso A gente vai lá E depois acho que Eu vou passar no mercado Comprar um shampoo Pra mim Vou vlogar então, né? Nosso domingo Completão pra vocês Música 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 Ó gente, ó, não tem vindo nenhum, tá parada as árvores, e aquelas folhas ali, ó, vou dar um zuncamento, tô tremendo. Ó, mexendo que nem loucas as folhas. Tem uma aqui também, do mesmo tipo. Começou a gravar, parou. Oxe, é mesmo? Nossa, tava dançando até agora, que nem louca. Aí é, que estranho. Arrasta, mania. Ai, para, quando a porta voltou. Agora a gente começa a gravar. Domingo, o pai tinha desmontado o carro, o pai tinha trabalhado de manhã, hoje, domingo. Porque ele tava mexendo no carro dele, mexendo no negócio na roda ali. Agora nós vamos socorrer. Meu carro é novo que também, é, minha amiga me deu. Prima. É, prima. Pera aqui, quem faz? E aí, Ana, mas essa roda da frente tá estagada. E aí tem rodinha que ele precisa de pilha pra andar. Então nós viemos socorrer o carro do pai? Pra correr pegar o carro daqui, tava... Hum, eu tava brincando. E eu sou a única que fica dentro do carro, né? Porque menino é rato de carro, né, gente? Mãe de meninos que me digam. Meus meninos mesmo. Eu não sei se é por ser filho de mecânico, nascer e ser criado dentro da oficina, que eles são loucos por carro. Então eles não ficam dentro do carro, eles ficam furiando o mecânico, que é o pai. E aí aqui tava acontecendo um episódio. Não tava fazendo o vento, as árvores estavam paradas e aquelas plantinhas que o Rian mostrou fazendo assim. Aí ele, mãe, olha, coisa mais esquisita. Na hora que ele começou a gravar, parou. Eu falei, realmente, isso teve hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Deixa eu virar aqui. Ó. Nós estamos babando, pode parar. Olha que coisa estranha, gente. Repara que as outras árvores estão paradas, ó. Não tem vento. Ó. Não tem vento. Viu? Que diferente. Olha, esse lugar é místico. Ó, peguei. Gente, o Renan e seus sons sonoros. Ai, ai, seus sons sonoros. Não sei se existe isso. Cadê o Rafael? O carro que ele não... Rafael! Estou dirigindo, eu vou falar daqui. Tá aqui, criatobo. Ratinho de carro. Olha o meu carrinho novo que a minha prima me deu. É, a prima veio hoje e trouxe esse carrinho pra ele brincar. Oi, pessoal. Dá um Nike. Mas o Homem-Aranha não voa, Rafael. Gente, já estamos em casa. Eu vim mostrar aqui pra vocês a obra. A pedreira já foi embora faz muito tempo. Aí vim aqui mostrar pra vocês e vou ver também. Então vocês vão ver junto comigo. Gente, eu tenho pavor de entrar aqui na poeira. Gente! Ai! Cheiro de poeira. Que poeira! Vocês podem me achar fresca, sabe? Mas eu tenho pavor. Gente, olha aqui. Já mostrou duas vezes, Rafael. Não sei. Mas eu vou mostrar aqui não agora. Então deixa até eu me situar aqui, viu? O que foi feito? É... Já rebocou tudo, praticamente. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó. Aqui é a parte que vai... Ó, já está até o desenho. Que vai quebrar, né? Pra dar continuidade à casa. Aí aqui as caixinhas de luz, ó. Nossa, vai ter muita tomada nessa casa. Só aqui tem três. Aqui tem duas. É onde tem mais. Aqui, ó. Corredor. Porque aqui vai ser um corredorzão, né? Eu vou abrir a câmera, gente. Pera aí. Ó, gente. Liguei o flash agora que aqui está escuro. Ó, aqui vai ser um grande corredorzão, né? Que vai dar continuidade lá pra casa. Aí vai ter uma tomada. Porque a casa lá... Ali tem outra tomada, ó. A gente não tem muita tomada. Aí, é... Por que que ele fez o reboque até essa altura? Porque aqui vai ser o forro, né? O forro aqui. Tá vendo que é torto? Aí o forro vai endireitar. É igual ela, cozinha, meu quarto. É assim. Vocês já repararam, né? Que é forro. E a laje. E a sala é laje. Quantas tomadas? Oito. Oito. Ah, ele já terminou, gente. Praticamente o reboco. Né? Porque ali é onde vai o forro. Eu acredito que aqui vai um pouquinho mais de reboque. Ó. É, realmente já terminou. E o banheiro. Mas o banheiro eu não sei como é que funciona, né? Porque vai ser azulejo. Aqui eu quero fazer um nicho, sabe? Pra colocar shampoo, essas coisas. Gente, olha a poeira. Esse negócio que vocês estão vendo voar. É poeira. Misericórdia. Olha só. Então, aqui vai ser o nicho. E é isso, né, gente? O tanque que eu já mostrei pra vocês. Então, essa é a atualização. Já está praticamente rebocado. O Job falou que a massa eles tiveram que fazer bem grossa, ó. Vocês estão dando pra vocês ter noção. Por quê? Porque o pedreiro que fez a parede, ele fez a parede muito torta. Então, pra endireitar, tem que endireitar no reboco. Pra parede não ficar torta, toda fora de nível. Inclusive, minha casa lá dentro é toda fora de nível, gente. A mesa, ela encosta aqui, mas não encosta ali, sabe? Fica meio assim, ó. Aí, aqui, parece que o pedreiro deu uma arrumada nessa questão. É, não pagou naquele cor, só que fez o... Renan, você tá com a boca cheia de chocolate. E a roupa cheia de Danone. Misericórdia, Renan. Então, gente, é isso, ó. O Renan tá todo sujo de... Deixa eu falar aqui na janela. A iluminação é super boa. O Renan tá todo sujo, porque tipo, o sorvete sujou toda a boca. Agora, eu tava tomando Danone. Ele derramou tudo na roupa. E ele é assim, gente. Ele se suja demais pra comer. Então, ele come, ele... Tudo que ele come, ele suja a cara toda. Ele suja a roupa. E isso é uma coisa dele, sabe? É. Pois é. Uma coisa que eu tô pra falar aqui pra vocês. Não é dando explicação, mas... Sobre a roupa, né? O Renan tá sempre com as mesmas roupas, gente. Tá? Não sei se vocês tenham reparado. Aquela que ele tá mesmo, ela tá até rasgada aqui. Mas, é, isso tem a ver com autismo, tá? Quem conhece o autismo sabe. Ele usa as mesmas roupas. Pra mim, tirar aquelas roupas dele. Ele tá dando um trabalho lascado. Mas, deram duas, uma eu consegui tirar. E eu tiro por quê? Não é porque eu acho ruim dele usar mesmo. Porque eu lavo, ele usa. Ele não usa suja. Mas, é porque estão estragadas. Estão velhas, manchadas, rasgadas. Igual aquela lita rasgada. Aí, eu vou ter que ir tirando aos poucos, entendeu? Mas, dá trabalho. E é isso, gente. Um pequeno esclarecimento aqui. Ai, que claridade boa saindo daqui, cara. Ai, gente. É isso. Minha casa, lá... Meus planos eram que no final do ano estivesse tudo pronto, né? Mas, não... Não rolou, né? Já não rolou, porque já estamos no final do ano. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Tudo é num tempo de Deus. E eu aceito, né? Deus sabe de todas as coisas. E Deus prepara tudo no tempo certo. E, creio que... No ano que vem, vai estar tudo certo aqui. Vai estar tudo pronto. Vocês vão acompanhar cada passo. Não, além da声. Não, além da声. Não, além da声. Não, além da声. Conchando. Vamos lá, gente. Vamos lá. Música 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 Viemos aqui ver as luzinhas de Natal Porque aquele dia, na sexta Era de dia e ainda não tinha acendido as luzinhas Aí eu vi só o guarda-chuva Que ainda tava até terminando de montar Mas aí, eles estão interditando a rua do guarda-chuva Durante a noite, que as pessoas tiram a foto Aí a gente veio aqui, só vê Os meninos tudo sujos, do jeito que tava em casa Virava um saruê Ó, refletiu Aqueles refletor ali no chão, ó É pra refletir nos guarda-chuva Não, aqueles refletor no chão Eles estão virados pros guarda-chuva Vocês estão vendo? Que é pra refletir Vem aqui olhar pra você ver como é que tá aqui E ó as luzinhas de Natal da praça Esse aqui nunca teve, não Já teve, mas bem pobre E aí tá cheio de gente tirando foto lá É, é bom que de noite nem dá pra enxergar a sujeira do Rafael Alguns momentos depois Gente, já chegamos E aquele frango assado do almoço, ó Tireu e o outro, tudo que sobrou Dei uma ralgada nele, grosseiramente Vou fazer uma mistureba aqui pra gente comer com o pão Aqui eu coloquei alho, cebola, pimentão, tudo cuidado Vou colocar azeitona e mozzarela Pra gente comer com o pão e descer na assajada Gente, ó, eu tive a ideia de última hora De colocar um catupiry Coloquei azeitona E o catupiry vai dar uma derretida aqui, né? Porque esse daqui ele é forneado Ele é tipo pra esquentar mesmo Aqui é porque é de pizza E ó, já tá derretendo Vamos misturar 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 Ai, que delícia, ó Já tá virando uma... Tudo uma coisa só Ó, mozzarela Mozzarela ralada Mozzarela pro frango Não, com catupiry É mocho, ok? Nossa, fica um queijudo isso aqui Mozzarela Com catupiry, pai Catupiry e que? E mozzarela, ó Ó Tem que ficar com você no carro Aí vai com a porta em porta amanhã É Tá gravando já? Iiii Gente, já terminamos de comer O pão ficou muito bom Então você reaproveita o frango assado e domingo, tá? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa domingo Beijo pra vocês E até a próxima Ih, rapaz, tá de ponta cabeça, eu acho O número tá aqui embaixo, hein, divertida? Ah, eu viro na edição É, eu viro na edição É, eu viro na edição Ai, eu viro na edição É, eu viro na edição E aí, eu viro na edição We talk on the phone Every night Amém.